Hoje nós vamos falar de como transformar ideias em oportunidade. Muita gente acredita que a questão chave é ter uma ideia, mas na verdade ideias todos nós temos. O desafio é conseguir transformar essas ideias em oportunidades. E afinal, como podemos fazer isso? Como podemos transformar ideias em oportunidades? Uma questão óbvia, mas muito importante é identificar mercado. Existe mercado para aquela ideia de negócio que a gente teve? O que significa isso? Existem pessoas com necessidade e com dinheiro, com predisposição para pagar por aquele produto ou por aquele serviço que o empreendedor está oferecendo? Esse é o primeiro ponto. A segunda questão, sempre vai haver um nicho não muito bem atendido. As grandes empresas costumam deixar nichos para os pequenos empreendedores entrar. Então, você pequeno empreendedor que está começando, por que não identificar o nicho apropriado para o negócio? Um terceiro ponto muito importante quando se está iniciando o negócio é a questão da concorrência. Muitos negócios hoje têm muitos concorrentes e têm muitos novos entrantes também. Coisas com baixas barreiras, todo mundo está entrando o tempo todo. Então, é muito importante mapear bem a concorrência. Identifique se o seu negócio é muito simples e outros podem entrar também. Procure diferenciar esse negócio, porque isso, de certa maneira, vai dar maiores chances para que você seja bem sucedido. Criar um negócio, um produto ou serviço diferenciado que ninguém mais esteja explorando. Esse é um ponto muito importante. E um último aspecto para o empreendedor iniciar um negócio com grandes chances de sucesso é bolar um novo modelo de negócio para entregar aquele produto ou serviço. A inovação ocorre o tempo todo, todo mundo está inovando o tempo todo. Se você consegue quebrar paradigmas na forma de prestar o produto ou serviço, na maneira de vender, usar a internet, usar vários canais diferentes de venda, você pode também ter um grande diferencial no seu negócio.